E salve salve rapazada do canal Beleza, seja bem vindo a mais um vídeo Tô aqui com o Kainan aqui, hoje vamos fazer um vlog andando por Lerouville de bike Vamos dar a volta por cima ali, então se você gosta de vídeo assim, já se inscreveu no canal, se inscreveu no canal com o Kainan Deixa o likezão aí E vai lá se inscrevendo aí, porque hoje lá tá trazendo um vídeo pesado aqui Vai ter até racha também, quem que vai ganhar? Vai ter até racha, então sem mais enrolação, partiu pra mais um vídeo Aí rapaziada, o Kainan já tá indo na frente, o Kainan bate aqui já Olha lá vem outro também na frente lá atrapalhando Viu? O cara que vai passar por cima de nós Então vamos correndo Vamos passar aquele cavalo ali, só esperar um pouco Vamos passar um racha com ele Aí vem aqui ó Até deixar você passar na frente, porque aí eu vou ganhar Apenas é que tá vindo Vamos postar um racha Aí pode vir Aí rapaziada, estamos dando um rolê top de bike aqui hoje Aí o Kainan E vamos tá descendo, vocês vão conhecer lá o vídeo de perto Como é que é aqui ó Andar de bike Que o Kainan já não vai andar só por hoje Porque senão demora muito E o vídeo fica muito grande Então vamos andar só por aqui hoje Passando o pé de abuticaba ali Com o pé a onda ali O Kainan tá vindo lá atrás Também tá fazendo teste nos castores de Luevite Se você quiser entrar também É só vir aqui participar com o Kainan Entra no grupo lá Fala do Bruno Garcia E vai fazer os treinos dos castores de Luevite Junto com o Kainan já tá com Com 30 pontos lá nos castores de Luevite Aí vem aqui ó Pode ir pra eles com quantos pontos você já tá lá Fala aqui pro povo que você já tá com 30 pontos lá Nos castores de Luevite Você tá com 30 pontos lá Na equipe Aí fala pra eles aí Se vocês quiserem entrar Eles falam o que eles tem que fazer Daí se vocês quiserem entrar Fala o que eles tem que fazer aqui Nos caçadores de Luevite Fazer teste E falar com o senhor Fazer o teste assim É feito dois testes Dois testes E também tem que ser fiel Tem que ser fiel dos caçadores Nunca deixar que eles parecerem o pai Também fizemos o canal dos caçadores de Luevite aqui Vocês assistem os vídeos lá Comprar toda hora galera Também tem dois vídeos lá Que ainda postou lá O Bruno Garcia fez lá Tem que postou Eu tô gravando no cemitério Vamos chegar ali pro Portugal O Guilherme ali agora Um pouco Ele tá ali ó Na frente ele mexendo na moto ali Vamos chegar no Portugal ali um pouco ali O Guilherme aí Tá lavando a moto Vamos gravar um vlog aí Vai pegar jabuticaba ali na frente Vamos pegar com nós Naqueles dois pezinhos lá da frente Naqueles dali Vai pegar um jabuticaba lá E as trolagem Vocês já fizeram trolagem com o Yuri Lá no grupo do WhatsApp Um rolê pro Leroy Ville Vai ter até racha de bike Vai chegar aí pra frente Falou Falou Tamo junto Nós foi o canal Os caçadores de Luevite também É, nós fez aqui É Chegando aqui Chegando aqui pra frente Pra jabuticaba aqui Galera O meu local ainda não tá vindo Começou a vir mais 300 carros A hora que ainda tá gravando Não tinha nenhum Agora vem 300 Carro pra atrapalhar o som do vídeo aqui A hora que Os carros começam a vindo Já vem atrapalhar todos os vídeos Vem 300 carros de uma vez só aí Pula esse daqui Ai galera Caindo É doido Nesse vídeo que vou hoje Vamos ver como você vai ganhar Ver como você vai ganhar nos caçadores de Luevite Hoje Daí Por causa do vídeo Que você tá participando É aqui Nesse pezinho aqui A jabuticaba aqui Como é que tá Tá tudo carregado Aqui A jabuticaba Tá tudo docinho É boa Essa jabuticaba E aí galera Por aqui né Do nada E aqui De uma casa assombrada Que eu sei lá Que é isso aqui Que eu tava passando aqui Viu essa casa Você é louco Dá mal medo Talvez eu vim aqui Fazer uns testes aqui Olha isso velho Você é louco Tem que ter um emocionismo Você é louco galera Vou botar aqui né Você tá louco Olha aquela parte aqui Olha aí ó Tem um coxinho ó Bem aberto Vou vir aqui pra investigar Galera Mas foi isso E aí galera Que nem vocês virei Eu e o Kainan Tá pegando de abuticaba Aqui na calçombrada Aqui ó Aqui ó No perigo Tá de arrozinho Aqui Eu já buscaba Aqui a calçombrada Bem grande Bem grande Dá medo de ficar aqui dentro Amor eu já buscaba Aqui porque não é feio Não é feio Não é feio É Aí galera Cara que o Kainan acabou de achar na casa assombrada Você é louco galera Tá medo isso daqui Parece um vermelho de bíblia Tem uma mão aqui ó Isso daí dá medo Toma cum Joga fora Ele não pegou na mão ainda Gente Estava jogado aqui Aí as bikes ia Vai que vir aí 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 galera Já estamos chegando Para frente Um dia na praça Mas para a primeira Não sei se eu estava Mas mostrarei ver como é Ali ó Passando por baixo De derfazou Veio que seja outro Que é Parece um negócio de chiva Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Mexendo Lá Olha a chuva Que tá vindo Pra lá Também É lá embaixo No outro passinho que tem lá embaixo Aquele dia que eu fui Vamos descer por aqui Daí na igreja não tá ruim ali E só lá, ó galera, hoje nós não vamos passar no comentário Porque tá muito ruim Tá perto, nossa croneta Tá muito ruim pra virar assim, até descer lá embaixo Subida por aí pra subir O negócio é outro dia, eu caio não vindo ali Editor com o vídeo crítico E nós descendo Cause I'm feeling that I'm lost inside Trying to get over you Over you Over you Reaching for the time Aí rapaziada, pegamos chuva aqui, ó Tá gravando vídeo aí, ó O que que veio aqui hoje pegando nós Vamos reto? Vamos reto Olha rapaziada, senta assim Vamos correr A chuva pegou nós E aí rapaziada, pegamos a chuva aí, ó 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 Tô mandando a chuva aí, ó Tô mandando a chuva aí, ó Aí ó Vai cair aqui Então galera, esse foi o vídeo Se gostou, deixa o like, inscreva no canal É nós, tamo juntos Deixa o like, inscreva no canal